Hoje é sábado, dia 11 de setembro e finalmente a gente pode fazer esse vídeo aqui referente a esse recinto que hoje é um dia que é praticamente a conclusão, ele está praticamente pronto para ser usado, não só pelas onças que é uma parte dele, mas também pelos lobos guará. Esse recinto aqui, ele só foi feito graças ao apoio que a gente recebeu de vários grandes parceiros, um é a Ativos, que é uma usina de álcool aqui da região, uma empresa que tem usinas de álcool, e nisso a gente aproveita para agradecer o Sérgio Fiorin, toda a sua equipe, pelo seu empenho, pela doação de todo o material de ferro, toda a ferragem doada para fazer o recinto, vale dizer que o recinto aqui tem seis hectares, com a divisão no meio. A gente tem que agradecer muito o Bruno de Brito, da SEMAD, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Estado de Goiás, e a nossa secretária, Andréia Vulcanes, pela doação de recursos de compensação ambiental, que permitiu a gente comprar a tela. Então, Ativos doou a parte estrutural, SEMAD, através da sua doação de compensação, doou a tela. E eu gostaria de enfatizar muito o agradecimento aos nossos apoiadores, aos apoiadores da página do Leandro Silveira do Facebook, que graças às doações, né, cada apoiador ele doa R$ 9,90 por mês, foi possível a gente concluir esse recinto, porque não é só o material, né, gente, a gente tem que... Mão de obra é alta. Mão de obra, não sei se vocês viram uma máquina que acabou de sair daqui, precisava de serviço de maquinário, então são detalhes, e também não é só a tela e a ferragem, tem cimento, tem areia, tem brita, tem um monte de coisas, né, então, muito obrigada aos apoiadores da página do Facebook do Leandro, o apoio de vocês é fundamental, né. Então, a gente sempre prima para ter o melhor do bem-estar para os nossos animais que estão aqui, né, para os nossos órfãos que estão aqui, e hoje, se a gente consegue fazer isso, é graças a vocês, é graças a parceria, até porque 100% hoje dos recursos do Instituto vem de vocês, então vocês fazem parte disso aqui, tá, a gente vai inaugurar o recinto aos poucos, falta ainda a empresa lá, o Ernesto, da Speedright, que ficou de fazer a doação de toda a parte elétrica, né, de choque para poder para os animais não fugirem por cima, no caso das onças, mas a gente praticamente vai inaugurar isso essa semana, esse recinto aqui, já vai poder trazer alguns animais para cá e começar a usar. Ah, e vocês vão olhar esse recintão assim e falar assim, nossa, mas não tem uma árvore? Tem, tem a agrofloresta, que já ajudou bastante, e tem ainda todo um planejamento de plantio agora, no início das águas, de muitas árvores, muitas árvores nativas, e obviamente que a gente quer transformar isso aqui num cerrado, né, voltar um, fazer um passo, né, quando nós adquirimos essa área, já era uma área aberta, e transformar ela agora numa agrofloresta, num cerrado nativo, num pouquinho de mata, então tudo isso vai ser construído. Novamente contando com vocês. Hoje é um dia particularmente muito feliz para nós aqui do Instituto Nossa Pintada, porque a gente está tendo a oportunidade primeiro de compartilhar com vocês essa conquista que não é nossa, a gente é porta-voz disso, e graças a vocês todos, nossos parceiros e aos apoiadores, a gente está sendo, já está tendo essa possibilidade de realizar isso. Então todos os nossos órfãos, eles vão ter um, um, locais, né, todos os dias a gente pensa, como é que a gente pode melhorar para eles, né, então esse é um dos nossos grandes objetivos, e a gente está muito feliz de compartilhar isso com vocês, muito obrigada de coração. Então mais uma vez, muito obrigado Bruno, obrigado Semad, apoiadores do Facebook, Andréia, Vulcani, exatamente. Sérgio, Fiorin, todos vocês, muito obrigado, e eu agora vou fazer só uma panorama, vou virar a câmera para vocês terem uma noção do tamanho do recinto. Olha o tamanho. A nossa agrofloresta está aí no meio, né, porque a gente quer também ter frutas. certeza que vocês aí que seguem há muito tempo estão perguntando, ah, por que o Thiago não sobe o drone para mostrar? Porque quebrou um cabinho do drone, eu estou há um mês esperando chegar esse cabo e não chegou. Enfim, em breve teremos imagens de drone dessa área para vocês. Então está aí gente, olha aqui o tamanho do recinto. Olha lá a nossa casa no fundo. Então, muito obrigado. Muito obrigado gente. Tchau, tchau. Tá? Tchau. Tchau.